No trajeto mistério, te encontro em uma ponte, falo coisas sobre nosso corpo candestino. Me atiro da ponte, já não estou naquela casa que sempre foi minha. Meus olhos ficaram azuis, no fim da rua a casa se abre. No fim da rua, há cartas para abrir. Lugares, estados que cabem no espaço, fissurando poemas éticos no diafragma interno. A asa pesava nas costas e não saía para fora. Mãe de Deus, eu rapido, eu priei a ferramenta. Mãe de Deus, eu rapido, eu priei a ferramenta. Mãe de Deus, eu saluevo. Mãe de Deus, eu priei a ferramenta. Deus te abençoe, Deus te abençoe.